Muito bem, hoje estou aqui com o ator canoiense Vicente Tuchinsky, que recentemente estreou aí numa fase muito especial da carreira dele, né? Já um ator que já tem um certo tempo de trajetória, mas agora ele está nesse momento mais especial numa produção da Record, né? Na série Reis da Record. Vicente, obrigado pela sua participação aqui conosco. Finalmente deu certo o nosso papo. Já havíamos tentado marcar algumas vezes e dessa vez finalmente deu certo, né? É isso aí, eu que agradeço. Pois é, aquela vez não deu, né? Correria e tudo mais. Vocês aí também têm uma demanda agitada. Mas é isso, agora estamos aí. Maravilha. Vamos lá. Vicente, então começa contando um pouquinho para a gente sobre como que você começou a atuar, né? Você, ator canoiense, é sempre um orgulho para a gente dizer que um ator que está no cenário nacional é daqui de Canoinhas, mas conta um pouquinho para a gente como é que você começou a atuar, como é que foi o seu ingresso na carreira artística, por assim dizer. Então, Leonardo, bem, bem, na verdade, nunca tinha pensado em ser ator, né? Nunca tinha passado pela minha cabeça isso. Eu morava em Canoinhas e estudava no agrícola, ia seguir os mesmos passos do meu pai, né? Que é com a agricultura, né? Com a agropecuária, enfim. E aí eu tive a oportunidade de encontrar na rua, inclusive num dia que eu estava voltando do colégio, um cara entregando panfleto, assim, negócio de modelo, manequim, não sei o quê, e aquelas coisas todas, né? Que ainda é meio que uma espécie de enganação, né? Não deixa de ser uma enganação, um caça-níquel, né? Mas foi por aí, então, assim, foi por aí. Eu lembro que, assim, na escola, lá no Sagrado, eu tinha feito uma vez uma peça com a professora Yara, que era dos Sete Anão, um troço assim. Acho que foi a única vez que eu fiz alguma coisa assim, mas, tipo, não despertou nada, não teve nada, assim. Porque, né, infelizmente aí em Canoinhas, a gente, não sei agora como é que está, está muito, né, talvez melhor, mas, pelo menos na época, eu nunca, nunca, né, assim, teatro, fazer teatro, fazer essas coisas. Eu, sinceramente, nem sabia que isso era uma profissão. Mas eu gostava muito de ver filme, né? Sempre gostei muito, minha mãe sempre levou fita ainda na época, gostava, amava ir na locadora. Sempre, sempre estive envolvido com arte, assim, de uma forma ou de outra. Sempre gostei muito de desenhar, de pintura, de música, de, né, de escultura. Acho que a minha família tem bastante artista, apesar de que é uma questão de oportunidade, né? Eu, graças a Deus, tive aí essa oportunidade de vir para cá, daí, voltando, né, eu conheci esse cara, que daí, né, fui conhecendo outro, e outro, e outra agência, tal, 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 e vim parar aqui no Rio de Janeiro. É, era isso que eu ia perguntar. Hoje você está no Rio de Janeiro, né? Faz quanto tempo que você está aí? Eu estou aqui há 10 anos já, e, daqui a pouco, 11 já. Eu vim para cá no dia 23 de janeiro de 2013. É, então, 10 anos mesmo, quase 11. Quase 11. E você começou a atuar especificamente quando você se mudou para aí? Como é que foi? Porque, igual você comentou, essa é uma das perguntas que eu ia te fazer. Se aqui em Canoinhas você já tinha atuado em alguma produção, teatro, esse tipo de coisa, você disse que não. Como é que foi? É, com a professora Iara, né? Não, o Salão Nobre. Sim, sim, mas aí, como é que foi essa transição para o Rio de Janeiro e começar a atuar aí? Como é que você começou? Quais foram as primeiras produções, os primeiros passos aí? Então, daí, essa agência que eu vim para cá, ela tinha um vínculo ali. Os caras eram, são até hoje, né? Estão vivos, são primos. E aí tinha esse vínculo com uma escola de teatro, né? Teatro, TV e cinema, que eles falavam na época. Você ficava técnico, você tirava o registro lá, o DRT, que dizem, né? Que é isso. Depois de dois anos e meio. E aí ele tinha esse vínculo. Por quê? Porque ele pega uma galera e a gente é muito tímido, né? Querendo ou não, né? E aí ele coloca no teatro, justamente para ficar mais desinibido e tudo mais e tudo mais. E eu, assim, eu confesso que no início eu comecei a fazer e eu achava legal e tudo mais, mas não era assim, tipo, nossa, eu lembro assim de eu estar fazendo já e eu acho que eu ia mais ou menos bem. Eu assimilava muito, eu fazia karatê aí, né? Aí em Canoias, lá na Simões, com o André. E lá nesse curso de teatro que eu fiz lá, ele era um tatame também, assim. Sim. E aí, então, eles davam o texto para a gente e a gente ia em cima do tatame lá e ficava uma brincadeira, né? Assim, enfim, né? Só que aí que tá. Acho que as minhas brincadeiras também, quando eu era criança, sempre foram... Eu nunca brinquei muito com os brinquedos, sabe? Os brinquedos que eu ganhei eu tenho até hoje lá em casa, lá na casa da mãe. Eu gostava de me vestir, de fingir, sabe? Sempre gostei de fingir. Já tinha um quê de atuação, então? É, talvez, talvez. É, de certa forma, é. E aí, então, daí... Daí eu lembro, assim, que daí eu ia... Eu pegava, ia fazer o negócio ali, a cena e tudo mais, mas não conhecia nada. Nunca tinha lido uma peça de teatro na vida, nunca tinha ido no teatro, né? Aqui que eu fui, né? Comecei a ir falar, eu não sabia o nome da artista, não sabia o nome de nada, nem ninguém. Passei algumas vergonhas. Hoje, sei... Um pouco mais. Mas... Passo menos vergonha, mas ainda passo. Mas... E daí eu lembro, assim, então... Que era parecido, sabe? Era parecido aquele fio na barriga que tinha de você se apresentar, porque lá no Karatê tem o... Tinha a luta lá, né? O comitê. E tinha o Katar também. Que você ia lá, fazia, tipo, uma apresentação, assim, tudo mais. E daí tinha ginásio, né? Às vezes o ginásio tava cheio, lotado. Então você tinha que ter uma concentração ali pra você não... Não deixar... A peteca cair, né? De certa forma. E aí eu lembro de sentir, assim, pô, é parecido, né? O negócio. E eu lembro de estar voltando pra casa e... Olhando, assim... Eu lembro bem dessa coisa, assim, e dizendo... Cara, eu acho que tá aí. Talvez seja isso o meu esquema. Talvez seja um... Vamos ver o que vai dar, né? Sempre fui muito experimental também. E aí tô aí até hoje. Mas tem dado certo, felizmente. Tem, tem. Graças a Deus. Altos e baixos. E não é sempre que a gente também tá na... Tá bem, né? Assim, né? Porque também o que acontece. Televisão é um nicho, né? Televisão é uma parte, né? Dessa grande profissão, né? De ser ator e tudo mais. Então tem o dia a dia. Tem tudo. Tem o próprio teatro, né? E especificamente em relação a essa superprodução da Record aí, a série Reis, né? Aliás, é uma série, é uma novela? Como é que a gente pode acreditar isso? Cara, eles falam série, mas... E eu chamo de novela. Porque... Porque série é tipo assim, série você tem um dia... Geralmente um dia na semana, né? Sai o episódio. Ali sai diariamente, então... Sim. É novela, né? Mas eu acho que eles... Por eles terem feito esse formato de várias temporadas e tudo mais... Ah, entendi. Daí... Mas só isso. É, só isso. Porque o resto, a forma como é gravado e tudo... Eu acho que agora tá um pouco mais... Tá um pouco mais, assim... Indo pra pegada do cinema, né? Com essa câmera. Eu ia te perguntar especificamente como é que foi esse convite pra você interpretar esse personagem, o Zabud, né? Agora, acho que foi agora em agosto que estreou essa sua... Que você estreou nessa participação, nessa fase específica da novela, né? Daí eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi que você recebeu esse convite e o que você tá achando desse desafio, igual eu perguntei antes, não sei se você ainda tá gravando e tal, mas pra saber como é que foi pra você receber essa proposta de estar em rede nacional, assim, numa emissora tão grande como a Record. Ah, foi maravilhoso, né? Ter a oportunidade de estar trabalhando numa emissora é uma grande coisa, né? Como disse, dentro do nosso mundo aqui, é um nicho só. Mas é um nicho mais, assim, que te traz mais recompensa na questão de visibilidade barra financeiramente, vamos dizer assim. Porque hoje, pra você ter uma quase estabilidade que já não tem mais, por conta que o contrato agora é tudo mais curto, enfim. Mas, enfim, foi um, pô, foi uma ótima, uma alegria aí muito grande de ter recebido esse convite. Foi, foi assim, foi mais ou menos um convite. Eu tinha feito já, né, os 10 mandamentos lá, há quase 10 anos atrás. Também foi muito bacana, mas mudou muito agora também, mudou muito. Tem outra, tem outra produtora, tem duas produtoras no meio e tudo mais. Então, é, tá bem diferente do que foi naquela época. Também, totalmente, tem outra pessoa, né? E, e aí, assim, é um desafio, é um, é um, como é que eu posso dizer? É um, é uma coisa, você não sabe, eu, eu, eu sempre penso assim, pô, não sei se eu vou dar conta disso, não sei o quê. É, eu entendo. Mas, mas eu também, por outro lado, eu penso, já fiz tantos personagens aí, já, já não é novidade, né? Já tô fazendo isso aí há tanto tempo e tudo mais, fico com medo, fico com inseguro, mas, assim, já não é uma, já não é uma, aquela mesma insegurança que eu tinha lá atrás, sabe? Já é uma, já é uma coisa que eu já conheço, tipo, ah, é isso aí, já, já sei, já conheço a sensação, sabe? Já vi esse filme. E esse personagem, especificamente, o Zabud, fala pra gente um pouquinho sobre o que que ele representa na história, porque, afinal, é uma, é uma novela, uma série, enfim, que tem um caráter bíblico, né? Que explora aí questões muito ligadas, de certa forma, questões históricas, né? Da própria humanidade e tal. Como é que, como é que esse personagem, o Zabud, se insere nessa, nessa trama? E como que é pra você interpretar um personagem que, que tá citado na Bíblia, enfim, ele tem, ele tem relatos da existência dele? Como é que é pra você interpretar uma pessoa que, de fato, existiu, assim? É, é, é muito louco, né? E, e é muito legal também, ao mesmo tempo, assim, o Zabud, o que que ele é? Ele é um servo, né? Ele é filho de um profeta. E aí ele tem um pouco essa coisa dos valores, dos princípios e tudo mais. A mãe, a mãe também, Nava, era uma espécie de conselheira lá, pras mulheres lá, pras mulheres do Davi e tudo mais. E aí esse cara é, é o filho deles lá e tudo mais, e cheio, cheio, então, foi criado nessa coisa bem educado, né? Bem criado com esses valores e tudo mais. E aí, putz, é um fã presente, né? Esse personagem é um presente maravilhoso, ele sendo servo e tudo mais, mas aí se apaixona pela filha do rei. E ele tem também uma coisa que ele é meio atrapalhado, assim, né? Derruba tudo, né? E ele fica também, ele já é meio, ele já é atrapalhado, acho que, por natureza, assim. E aí, quando ele encontra com ela, a gente pensou em fazer, tipo, o primeiro amor, assim, a primeira coisa, assim, que até meio é impactante, assim, e gera um abalo, assim, né? Deixa a gente meio transtornado, não sabe o que faz, o que não faz, e meio que tudo se apaga e fica só com aquela pessoa, então a gente foi mais ou menos por esse lado aí. E aí a Tamar tinha passado por poucas e boas também, né? Ela tinha, tem uma história lá muito complicada, mas eu acho que ele não percebe nada disso também, acho que é o grande amor dela, é o primeiro amor dela e tudo mais. Então, assim, no meio de tanta tragédia, porque essa temporada agora, essa oitava, a consequência, né? Já diz no nome, é consequência do que o Davi aprontou, né? Então, é uma tragédia atrás da outra. E filho fazendo isso, né? Tamar foi estuprada pelo irmão. Então, é bem pesado, assim, e eu me sinto muito feliz em poder fazer um personagem que vai para o outro lado, né? É um personagem que traz uma certa leveza para a trama, então? Isso, exatamente. Então, isso é maravilhoso, né? Eu acho que o povo, quem assiste, assim, se identifica um pouco por ele ser atrapalhado, de estar num lugar mais baixo ali, tipo, na hierarquia do reino, né? Ele não é sangue azul, no caso, mas tem essa paixão, essa proximidade ali e tudo mais. Então, é um cara maneiro, é bom fazer bonzinho. Você acha que tem alguma relação entre a personalidade do personagem com a sua personalidade? Você consegue colocar alguma coisa do Vicente no personagem? Ou é completamente diferente? Você assume uma outra personalidade quando você está interpretando? Não, não, eu acho que eu não assumo nada. Eu acho que é muito, assim, não sou eu, né? É um personagem, é uma coisa que eu, assim, mas é aquela coisa, como eu faria, né? Eu sempre vou por esse lado, como eu faria, então eu acho que acaba ficando muito impresso ali também. Entendi. O Vicente, né? Tem muito ali também. Eu não acho que eu sou tão, tão zabude assim, mas é isso, é uma, é uma, a gente junta, né? Sim. As características dele, tem coisas que eu acho que, eu acho que é por isso que me chamaram, né? Porque, de certa forma, viram que eu daria conta de encarar esse personagem por... Não sei, talvez, acho que é isso, mas é sempre, eu acho que sempre tem... Legal. Sempre é agente, no fundo é agente, não adianta. Show de bola, Vicente, agradeço muito, cara, pelo seu tempo de estar aqui falando com a gente. Imagino que a sua agenda aí deve estar bem corrida nos últimos dias, tanto que a gente levou um tempo para conseguir se falar, mas agradeço muito, cara, desejo sucesso. Eu que agradeço, eu que agradeço. Sucesso para você, continue representando o Canoinha super bem aí na sua profissão. Sim, sim. Deixo o espaço aberto para você, para as considerações finais aí. Então, você perguntou, eu estou gravando ainda, está tendo gravação, vai estrear a nona temporada, vai estrear no dia 2. Legal. E eu sigo, graças a Deus aí, estou... O Zabud vai ter uma crescidinha aí na profissão, vamos dizer assim, e espero que todo mundo acompanhe aí, fico muito feliz também pelo carinho, pelo retorno que eu estou recebendo, é muito legal, é muito bacana. Está corrido, eu estou fazendo a faculdade ainda também, estou tentando conciliar, então está bem louco, mas eu nunca tive essa experiência de fazer TV e teatro ao mesmo tempo. Então, está sendo bem desafiador, assim, mas está sendo muito satisfatório, sabe? Estou sentindo, estou gostando e eu acho que cada vez mais estou entendendo o que é isso, que é essa profissão, esse negócio aí que é uma loucura, cara. E eu estou aprendendo, não sei nada ainda, é mais um desafio, mas é mais um degrau aí, mais um... Eu levo muito para esse lado de aprendizado e tudo mais, né? Então, mas eu fico muito feliz, fico feliz também pelo contato aí, vocês estão acompanhando e tudo mais. E é isso, qualquer coisa, me chame, siga-me assistindo, agora está na reta final da oitava, mas vai ter a nona aí, vai ter mais coisa para frente. Maravilha. Se Deus quiser, vai ter muita novidade, né? Boa, show de bola. De novo, Vicente, obrigado, cara, pela sua participação, novamente desejo sucesso e vamos acompanhando aí todos os passos do Zabud e do Vicente Tuchinsk. Valeu, um abraço. Ô, Leonardo, eu que agradeço. Um abraço aí para vocês, uma boa noite. Um abraço para todo mundo aí de Canoinhas, principalmente para minha mãe, para o meu pai, meu irmão, para meus amigos, todo mundo aí, Jairzão, Charles, João, toda aquela turma lá. Uma turma aí não vai dar para dar tchau para todo mundo, né, mas... Mas essa galera que está sempre junto comigo aqui, a gente conversa quase diariamente, então me apoiam, sempre me apoiaram, sempre, 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 desde quando eu vim para cá, porque eu acho que sem isso aí também não ia... Com certeza. Se eu não tivesse esse apoio, principalmente dos meus pais, cara, isso aí eu tenho que deixar bem, bem, bem... Eu não posso deixar de falar isso, dos meus pais e do meu irmão. Nada disso aí teria acontecido, hoje estou aqui, sou muito agradecido a Deus e mais a eles, assim, porque eles me apoiaram, né, e eu acho que é isso que a gente precisa. Com certeza, está dado o abraço aí para a família, para os amigos, todo mundo de Canoinhas aí, com o tempo, toda a sua galera de Canoinhas... Última lá, os curtos, tudo, a turma, todo mundo, que é uma turma demais, do Almirantes, professor, querendo ou não, né, é isso, né, né? Claro, o apoio de Canoinhas... Foi graças a todo mundo aí que eu consegui, né? Estar aqui ainda é um... É só uma... É só mais um... Uma fase, né? É só mais um... 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 É só mais...